Casamento de 35 anos, uma história marcada por agressões, ameaças e medo. O casal teve três filhos, mas nem isso impediu que o marido tentasse matar a mulher esfaqueada por causa de um ciúme doentio. E pasmem, o crime aconteceu justo no dia do aniversário da vítima. A data vai ficar marcada para sempre na memória e no corpo. Naquele dia, ela ganhou cicatrizes, mas ganhou também a liberdade, porque essa mulher sobreviveu. Eu tinha ido no posto de saúde, eu cheguei e perguntei para ele se ele tinha tomado remédio, ele falou que sim. Só que antes de eu terminar, de falar, eu já vi a faca do meu lado esquerdo, perto do meu pescoço. Daí eu só empurrei ele e saí gritando com tudo a minha intenção, batendo o portão para abrir o portão. Daí eu corri para a rua, só que o portão não abriu, daí na hora eu pensei, eu vou virar de frente, senão ele vai me esfaquear descosta. E daí eu virei e já não deu tempo mais, ele já deu uma facada, já deu duas facadas, foi bem rápido. Há uma semana, a mulher que preferiu não mostrar o rosto, foi esfaqueada dentro de casa, no dia do aniversário, pelo ex-companheiro, com quem compartilhou a vida a dois durante 35 anos. E o vizinho lá, ele pegou um pau imenso, porque ele estava abrindo o portão com o pau, e daí ele falou para ele largar a faca, ele não largou pela primeira vez, ele falou de novo, daí eu não sei se foi duas ou três vezes que ele falou, daí ele largou a faca. Aí eu levantei e saí correndo com a faca para a rua, eu saí correndo, todo mundo viu. Eu larguei a faca, a vizinha falou, entra aqui, daí eu já caí desmaiando de dor, né, que eu estava com muita dor na costela. Sueli explica que o ex-marido sempre foi violento, que chegou a registrar vários boletins de ocorrência, mas sempre voltava atrás da decisão e dava uma segunda chance. Eu acreditava que ele fosse parar, ele prometia que ia parar, a gente... Daí eu depois, ele ficou doente, eu comecei a ficar com dor, depois que ele começou com um problema no coração, não sei o que, ficava com dor, porque daí tudo que ele precisava, eu fazia, se eu deixasse ele sozinho, ele pensava, vai morrer, né. Depois que o craque entrou em cena, os abusos foram potencializados. Fui eu que tentei internar ele, né, fui eu que fiquei ligando no CAP, ele disse que eu não ajudei ele. E quando ele saiu, ele falou assim, eu fiquei esses 30 dias pernejando a tua morte, fiquei lá dentro. Pernejando a tua morte, ele falou pra mim. Eu cuidando dele, eu tava até perdendo dia, eu ia lá, levava um monte de coisa lá, comida, deixava dinheiro na cantina pra ele. E ele pernejando a minha morte. Segundo a delegada, Ademir de Paula, de 59 anos, o ex-marido está preso desde o último dia 6 de janeiro. Houve a conversão da prisão em flagrante para a preventiva. No interrogatório dele, ele acaba apresentando uma versão como se ele tivesse em legítima defesa, vamos usar esse termo assim, que ele fala que ela que teria tentado agredi-lo. Só que essa versão dele acaba ficando destoando das lesões causadas na vítima. Então ele pode ficar preso durante todo o processo e já continuar durante a condenação, sabe? Não tem um prazo determinado de prisão preventiva. Para Sueli, a prisão do ex-companheiro é sinônimo de recomeço. Todo mundo fala, né? Agora que eu vou começar a viver, porque até aqui eu não vivi. Por enquanto ainda estou muito confusa na minha cabeça, tudo, mas eu tenho fé que um dia, que uma hora eu vou pensar assim, graças a Deus. Eu já estou pensando, por que eu não saí antes disso? Essa é uma verdadeira sobrevivente.